Mas eu quero agora! Olha, então é você que fica acelerando moto, ó, se eu quisesse. Filha da puta, fica acelerando moto aqui na frente do pastel ali, ó. Você também tranquila, você tranquila. Tranquila você, safado. Vai tomar sua cu. Eu quero acreditar. Eu acho que se o meu erro for acreditar, eu vou seguir errando. Cristiano, ele se enverta, minha nossa! Minha nossa! Gol! Minha nossa! Graças a Deus eu já paguei minhas contas, o cartão e a internet. E ainda sobrou 70 centavos. Aos poucos eu estou me reestabelecendo financeiramente.